Nós temos aqui agora mais uma presença, mas que não é de brasileira, mas casada com brasileiro. Como você chama? Da primeira pausa, Cecília da Silva. Cecília, como você está vendo a festa hoje? Demais, está linda demais. Você é de onde? De El Salvador. De El Salvador? Le gustos los brasileños? Amo, amo. Eu sou brasileira, de coração. Que bueno. Mineira. Mineira? Mineira guai. Está falando a minha praia, porque eu sou mineira também. Mineira também? O que você está achando da festa aqui? Muito cheia, muito animada? Está muito animada, não esperava tanta gente aqui. Primeira vez que participa do Brasilian D. Não, não, acho que já venho aqui há 10 anos, há 10 anos que estou vindo aqui. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a você. Obrigada. 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 Obrigada.